Seguinte, Winkas, o vídeo de hoje é o seguinte Adivinha a minha skin A gente com perguntas tem que adivinhar a skin do outro E só vale a skin da temporada 1 nessa primeira rodada, ok? Tá bom Bem simples, bem fácil, ó Eu já escolhi a minha aqui E agora, já escolhi a sua, né? Você tem que tá com a tela mostrando pra não ter trapaça Pra você não trocar de skin, sacou? Não, tô com ela aqui já Então tá bom, você escolheu a sua Bem, a sua skin é feminina? Sim Tá, sua vez agora, você faz uma pergunta É assim que funciona A sua skin é feminina? Sim Tá A sua skin tem uma pintura verde? Não A sua skin usa capacete? Não A sua skin tem um cabelo rosa? Não A sua skin é de natal? Não A sua skin tem uma blusa preta? Não Ficou difícil, família Aí ficou meio... A sua skin usa chatel? Não Eu não sabia que tinha tanta skin na temporada 1 assim Tô começando a me assustar Eu tava usando como referências do meu inventário Mas tem tipo 5 só É... a casa caiu A sua skin é uma variante da Ramirez? Puta, não sei, velho Olhinho mais puxado, carinha mais redonda ou é Headhunter? Carinha mais... Eu vou comparar com... É, não, não Não é da Ramirez, não Então é Headhunter A sua skin é da Headhunter que tem... Não sei qual Eu acho que eu sei qual é, mas eu não sei o nome Ai, ai, ai A sua skin tem uma roupa parecida com a roupa padrão do jogo? Sim Beleza, sua vez Posso falar a sua skin? Aham É a Comando Acertou Qual que era a sua? É a Desbravadora Eu não lembrava o nome Eu sabia qual era, mas eu não lembrava o nome Seguinte, sua Vale skin da temporada 4 Do capítulo 1 Achei a temporada 4, tá Vai daqui até aqui Aqui, pode crer Tô com ela aqui no inventário já Tá, também tô com a minha no inventário Você começa Ah, mas eu tenho que escolher minha skin Escolher Ah Já escolheu a sua? Já Beleza A sua skin é algum herói? Hum... 4 do capítulo 1 É o herói do próprio jogo, que você quer dizer, né? Sim Sim A sua skin é algum herói? Ou vilão? Não A sua skin tem neon no corpo? Não Ia ser muito óbvio Ah... A sua skin é do passe de batalha? Não A sua skin é do passe? Sim O medo do neon Por que eu escolhi a temporada 4, cara? A sua skin é feminina? Não A sua skin usa um tapa-olho? Sim Continue, eu vou te dar umas chances Não, não, não Não tem chance não Acerta logo e me livra desse tormento logo, por favor Não, faz mais uma perguntinha, pelo menos Eu não conheço outras skins de temporada 4 Esse que é o problema, cara Não sei por que eu escolhi isso Se eu escolhi algo mais fácil A sua skin... Eu não me lembro Você respondeu de feminina? Aham, falei que não era A sua skin tem o boné? Não Demorou muito pra responder É porque não é um boné, tá ligado? Tá, sua vez Hum... A sua skin é o gavião guerreiro Ah... Boa Ah... Só tem skin de passe de batalha Não precisa atenção nisso, cara Foi burrice minha Tá, não, não Eu vou dificultar agora A minha era o Noah, tá ligado? Aquele detetive Uh, eu sei qual Nossa, boa Bora lá, Winkas Agora você já tá com dois pontos Se eu tô com zero Mas agora é temporada 7 do capítulo 1 Temporada 7? Uhum Eu vou no menos óbvio Ah, bora Sua skin é feminina? Não Sua skin é feminina? Sim Tá Sua skin é do passe de batalha? Não A sua é do passe? Não Tá A sua skin é um DJ? Não A sua skin é de Natal? É Ah... Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar não A sua skin é de Natal? Não Agora eu vou ser um pouco mais preciso A sua skin tem orelhas pontiagudas? Não Tá A sua skin tem um capacete azul? Capacete azul, não A sua skin usa roupa verde? Não A sua skin usa uma roupa vermelha? Também não Só vez Como é que eu tô tentando pensar em alguma coisa, velho A sua skin usa roupa branca? Não Winkas, eu voto pra dar empate E a gente pular pra próxima etapa, então O que você acha? Pode ser, pode ser Porque eu não sei mais skins da temporada 7 A sua era qual? Era o divergente Hum... Não lembro que skin é essa É aquele... Lackland do Paraguai, tá ligado? Ah, o elfo Isso A minha era o... A rena preta O sombra oculta É aquele cara com roupa vermelha, não é? E... Mas esse cara é de Natal? É É uma rena, pô Sabia não Vamos pra qual agora? Temporada 8, Winkas Capítulo 1 Valendo Valendo? Valendo Como é que eu preciso escolher minha skin? Vai ser essa aqui, então, bora Vai escolher a minha Sua skin é feminina? Não Sua skin é feminina? Não Sua skin é de alguma temática específica? Como assim, cara? Que tipo de pergunta é essa? Tipo Páscoa, Natal, qualquer bagulho Não A sua skin é do passe de batalha? Não A sua é do passe? Não A sua skin tem uma cor predominante rosa? Tem A sua skin usa chapéu? Não A sua skin é o rei flamingo? Não Não, porque ele é da temporada 9, o rei flamingo É, 9 mesmo A sua skin usa uma roupa de cacto? Não Eu não lembro, o que você respondeu? A sua skin é feminina ou masculina? Eu não lembro Masculina 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 com a roupa rosa Temporada 8 Eu não consigo me lembrar de nada A sua skin é uma variante do Jonesy? Não A sua skin tem roupa preta? Não A sua skin é variante de alguma skin default? Acho que não Esse acho que não me pega É, porque eu não tenho certeza Mas eu nunca vi um default desse Então acho que não Pelo menos não tô lembrado de ver, tá ligado? A sua skin tem bigode? Não A sua skin é referente a algum jogo? Alguma coisa? Não A sua skin é um pirata? Não A sua skin é um pirata? Não A sua skin é feita de pedra? Não A sua skin é feita de pedra? A sua skin é feita de pedra? A sua skin é feita de pedra? Lembra, 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 lembra O que que tinha de temporada 8? Eu não lembro Eu não faço ideia de qual seja a sua skin, cara Desculpa A sua skin é um zumbuné? Não A sua skin tem um capuz? Tem A sua skin tem olhos vermelhos? Não A sua skin é o icônico? Não Eu imaginei que não Chuta o nome de alguma skin aí, cara Tem que dar empate técnico Eu não sei nenhuma, velho Vou falar A sua skin é o pili? Não E agora, empate? Empate técnico de novo, né? Aí você fica com 4 pontos e eu com 2 Tá, qual que era a sua skin? Era o salt banco Eu conheço o nome dessa skin Que skin é essa? Deixa eu ver Essa aqui, ó Puts, não ia acertar nunca E você também não tem a minha A que eu tenho Qual que era? Bombito Posso falar uma temporada? Ah O cacho não fala uma temporada então X? Uhum Show, roedor Eu tenho uma aqui que ninguém ia acertar Tem temporada X? Eu tenho um monte também Tenta dar uma facilitada aí Pra te não ficar nessa de empate toda hora Na moral Não precisa pegar tão pesado assim Vai arradar tanto Então Bora, bora Eu já escolhi a minha, hein, mano? Escolhi a sua? Decidi na minha ainda Pera aí Tá, escolhi a minha A sua skin é masculina? Sim A sua é masculina? Sim A sua skin é verde? Não A sua skin tem dois olhos? Sim Não é o alien, cara Fica tranquilo Ah, tá Ah A sua skin é da raridade lendária? Não A sua skin é da raridade lendária? Não Tá A sua skin é humana? Sim A sua skin é humana? Sim Tá A sua skin tem uma máscara dourada? Não A sua skin usa uma máscara? Sim A sua skin usa uma máscara? Usa A sua skin é um herói? Não A sua skin é do passe de batalha? Não A sua é? Não A sua skin... O conjunto dela tem uma picareta que é tipo um serrote? Não faço ideia Mas acho que não Acho que nem tem conjunto Tá, vai A sua skin tem uma roupa dourada e branca? Não A sua skin é o psicopata? Bandido psicopata? Não Já não sei mais Era a minha única... O meu único palpite era esse A sua skin é um remake do minha skin antiga? Não Nossa, tive uma ideia Essa aqui eu tenho certeza que não é do passe A sua skin, ela é um humano? Você já perguntou isso e eu já disse que sim Já perguntei isso? Já Ah, então não sei mais não, droga A sua skin é o acelerado? Não A sua skin é de que eu as ouve? Não A sua skin é da DC? Não Depois de muito bate-boca E agora, o que vai acontecer? Não faço ideia Empate técnico? Empate técnico, Incas Não vai ter jeito Qual que era a sua skin? Era o Bronto Eu perguntei se era uma variante de default E você falou que não? Não Variante de default você perguntou na outra, né? Você não perguntou não Ah, então eu fiquei maluco, então A minha era o bandido psicopata É, você falou a sua própria skin Aham Eu perguntei se era a sua Pô, vai que a gente escolheu a mesma 5 a 3 pro Incas e aí, tá bom? Valeu família, até amanhã E aí E aí Tchau, tchau.